Oi gente, fala galera do YouTube, eu comecei com o meu canal hoje, né, tô desde as 10 horas da manhã aqui fazendo todas as montagens, fazendo, colocando vídeos, comecei agora, tô aqui no meu quarto, quer dizer, tô no quarto de hóspedes aqui na minha casa, não sei se dá pra ver um pouco. Tô aqui no note, tô no meu blog também, que é tamararenesto.comunidades.net, tá como Tamara Black, vou dar uma pra vocês verem. Aí aqui tem as coisas que eu gosto de fazer, o que eu curto, as loucuras que eu gosto de fazer, porque eu sou muito doidinha, adoro fazer coisas. E na verdade, meu canal, ele vai ter um pouco de tudo. Vai ter um pouco de maquiagem, vai ter um pouco de arrumação, guarda-roupa, um pouco de tudo. Tudo que eu vejo, assim, eu gosto, eu aprendo, eu quero repassar. Mas, principalmente, assim, o meu canal, ele vai ser realmente para pessoas pobres, pobres de verdade. Porque, assim, você vê vídeo no YouTube de maquiagem, só que aí a pessoa fala a maquiagem que ela usa, e na verdade, não é uma maquiagem que custa, sei lá, 20 reais, 10 reais. Não, é uma maquiagem que você vai na loja para perguntar o preço, porque você vai lá, você se inscreve no canal da pessoa, você quer usar o que ela usa, porque no rosto dela ficou bonito, aí você quer usar. Quando você vai ver, não é o que você pode pagar. Então, eu acho justo, realmente, as pessoas fazerem, assim, já que você quer, sei lá, todo mundo que posta vídeo fala assim, ah, você pode fazer de tal jeito. Eu sou do tipo de pessoa simples, pobre mesmo, de verdade, e eu vou fazer vídeos de maquiagem do jeito que eu sei fazer, que eu aprendi, com as maquiagens que não tem nome, é, 25 de março, algumas são, é, tem uma só da beauty, assim, então, é variado, sabe? É para pobre mesmo, e vídeos de arrumação de casa, tudo que eu vou fazer é exatamente para pessoas que não têm condições e para fazer com o que tem em casa mesmo. Não é esse tipo de vídeo que você fala assim, olha, gente, eu estou fazendo com esse, mas vocês podem fazer com o que vocês têm em casa. Quando a pessoa vai fazer com o que ela tem em casa, não fica igual ao vídeo da pessoa. Então, eu vou fazer do jeito que fica o meu, que é simples, tudo que eu tenho é do mais simples possível. Eu vou ensinar vocês a arrumar em guarda-roupa, criar em caixas de maquiagem, tudo isso simples e barato. Tem gente que faz vídeos de como fazer uma caixa de maquiagem, só que é para você comprar cola, não sei do que, fazer, não, tudo com coisas normais, que vende, assim, na esquina, se for comprar, qualquer mercadinho tem. Então, hoje esse meu vídeo é só para avisar que o meu canal vai ser para pessoas humildes. Mas também pode ver, outros tipos de pessoas podem ver. Claro que não sei se vão gostar tanto, porque com certeza deve ter coisas muito mais modernas do que a minha, né? Mas eu vou fazer realmente com o que eu tenho. E claro, se eu for atualizando, comprando alguma coisa diferente ou melhor, eu vou avisando a vocês e vocês vão adquirindo junto comigo. Vão crescer junto devagar, devagarzinho. Que nem vocês podem ver, eu tô aqui no quarto porque minha televisão pifou. Então, eu tô... Minha televisão já era, então ao invés de ficar na sala, eu tô aqui gravando aqui. Mas aí vai ter dia que eu vou gravar no quarto, vai ter dia que eu vou gravar na sala, enfim. Cada dia que eu vou falar de um tema diferente, eu vou gravar no local que é do tempo. Beijo, espero que vocês me sigam, espero que vocês gostem. E agora sim, vamos fazer um vídeo pra galera aí que realmente tá na mesma situação que eu. Beleza? Beijo, tchau, até a próxima.